Olá! Vai um leitinho de soja aí? Estou aqui novamente para dar aquelas dicas. Sempre na sua companhia, é com o maior prazer que estou aqui sempre dando dicas maravilhosas para você e para a sua família. Leite de soja custa muito caro, principalmente quando ele vem com sabores. E aquele não é bom não. O leite de soja, o melhor, chama original, que é sem nada. Mas para quebrar aquele sabor meio desagradável da soja, dá um truque. A soja é uma proteína maravilhosa. Dá para fazer inúmeros pratos com a soja. Carne de soja, dá para fazer da massa da soja, você pode fazer bolinhos, dá para fazer um monte de coisas. Mas agora, vou ensinar para vocês a fazer o leite de soja. Você coloca 200 gramas de soja de molho em um litro de água, de um dia para o outro, dentro da geladeira. Esse leite, depois de pronto, ele dura dois dias. Você vai ferver ele depois. Você bate, coa, põe para ferver, dá uma levantada na fervura. Você pode usar o seu leite para o que você quiser. Se você quiser fazer tofu, eu vou dar uma dica para você. Você faz, você pega, faz o dobro. Aqui você põe, para você que quiser fazer o queijo de tofu, você pega 400 gramas de soja, dois litros de água, bate, faz o leite. Da forma que eu estou ensinando aqui para vocês. Depois, você põe ele para ferver e deixa ele quebrar e ficar morno só. Quando ele estiver morno, você coloca em uma vasilha e surpreme o suco de dois limões. Põe lá, mistura bem mesmo. Pega um pano de prato, molha, tampa e deixa de um dia para o outro. Quando ele vai soltar aquela água, aquele soro, você pega uma peneira, põe aquele queijo, aquele coalho, né? Porque ele fica coalhado mesmo, como um queijo. Põe numa peneira e vai apertando até estar pronto o seu queijinho de soja aí. Está tão caro, gente. Vou dar para você ir em casa e fica super barato. Olha, então, 200 gramas de soja, de molho. Dá trabalho nenhum, viu? Aqui, o truque está aqui. Você vai colocar, se você quiser colocar açúcar, mas eu prefiro colocar o adoçante, forno e fogão. Estou colocando aqui uma colher e meia de sopa de adoçante, forno e fogão e meia colher de café de sal de cozinha. Para quebrar o sabor e ficar aquele leve, adocicado com sal. Opa! Eu bati aqui na bundinha dele, eu lembrei do falecido ator aí, que faleceu agora. Como é que era o nome dele? Maria, como é que era? O cara dele, seu André. Parece que todo mundo resolveu morrer agora. O que faleceu tem poucos dias, hein? Que ele pegava o copo, vocês lembram, gente? E ficava batendo no fundo do copo. Silvino. Paulo Silvino. Paulo Silvino. É verdade, grande ator. É, então vamos bater o nosso leitinho? Sua casa, você tem que fazer o que, Maria? Bater bem direitinho. Bem batido. Olha, realmente, tem que bater bem batido para aproveitar bem. Não vou coar todos, viu, gente? Só vou coar um pouquinho. Olha, como espuma esse leite, ele fica divino, fica maravilhoso. Ó, só um pouquinho. Depois você vai pôr ele para ferver. E esse resíduo, o resíduo que sobra aqui, ó. O que você pode fazer? Você pode fazer uma bela de uma farofa. Ó, você pega uma cebola, bem batidinha. Dois dentes de alho. É... Ah, um pouquinho de azeite. Óleo de coco, melhor ainda. É... Põe isso aqui. E depois, você vai... Cadê meu copo, meu dia do céu? Não tem nenhum copo, né? Ai, se você... Não tem importância. Não tem importância, Maria. Então, assim, sobrou o resíduo, você pega e faz uma farofinha. Pode fazer que fica delicioso, viu, gente? Fica muito legal. Ou se você quiser também, você pode pôr para... Pôr numa assadeira e pôr no forno e fazer farinha para enriquecer seus alimentos depois. Joga fora, não. A gente não tem que jogar alimentos fora. Mas a farofinha com esse aqui fica divino, com bastante cheiro verde. É muito legal. Olha, esse leite, depois você pode ferver ele. Se você quiser bater ele com uma fruta, você pode bater. Eu só não vou experimentar, porque a Maria não pôs copo aqui, tá, gente? Mas eu sei que eu já tomei bastante desse leite. Fica divino. É muito nutritivo. Delicioso. Esquece aquele sabor terrível de soja que não fica, tá? Quer entrar em contato com a gente? Quer mandar uma mensagem? Não precisa pagar a ligação, não. Você manda uma mensagem de qualquer tratamento que você queira fazer natural. Mandar uma mensagem para 011-99162-9753-99162-9753. Se preferir, pode ligar. 011-2950-2304. Você conhece meu canal no YouTube? Ainda não? Entra lá. Olha, tem leite lá de batata doce. Leite de inhame. Tem leite de que mais, Maria? Olha, tem leite de tudo, que agora as árvores viram tudo bem de leite. Tem leite de batata doce. Tem leite de inhame. Tem leite de inhame. Tem leite de inhame. Delicioso. André, o urso e o André tem cevada. Tem leite de cevada. Nossa. Gente, olha, o leite de cevada, ele é muito nutritivo, tá? É a cevada associada, tá? É associada com o que, Maria? Que nós fizemos a cevada? Eu acho que é que não. Ah, isso mesmo. Olha, o leite de cevada, ele tem muitos minerais e ele fica delicioso. Entra no meu canal no YouTube, dá uma olhadinha, dá uma espiadinha, tá? Depois me conta. Indica para os amigos. Canal André Rezende. Rezende com S. É isso mesmo. Um abraço a todos e até a próxima.